Em frente ao inimigo, não tem medo Fala galera, beleza? Hoje eu vou jogar aqui Ace Alva Arena 2 Com a Anne No mid A Anne é uma maga que tem uma espada E habilidades de magia, é claro A maneira como nascem aqui As torres desse mob é bem legal Nascem as torres Como eu disse no outro vídeo de Our Song Geralmente eu trago as primeiras impressões Aqui dos personagens É a primeira vez que eu jogo com os personagens Essa é a segunda vez que eu jogo com ela Ela é bem complicada de se jogar Ela tem a primeira habilidade ali Que joga espadas do céu A segunda habilidade Lança um espadão que dá stun Dá um stunzinho E ela tem uma passiva que ela ganha dois tiros bem fortes Vai com a espada Lança tipo fantasmas da espada Pra cima dos inimigos Ó, ela ganha stacks ali Ela ganha stacks ali que ficam espadas voando em volta dela E ela lança as espadas pra cima dos inimigos Sai daí, não troca não Tem três no mid lane aqui Sai daqui Ó, a primeira habilidade Mas eu não gostei muito da primeira habilidade não Parece que dá pouco dano Aliás, ela de uma maneira geral parece que dá pouco dano Ela parece mais ter mais características de uma suporte de utilidades que para os inimigos pro raio do time matar Sai da minha torre Ó, a ultimate dela Jogou em área ali um... Tipo um choque Uma espada bem forte Que dá um choque no inimigo e muito dano Essa que eu usei foi a segunda habilidade Que dá uma espada Que dá uma espada bem do céu e dá Mas eu achei que ela demora muito a cair Ó, voltar Quase que morre Quase que morre dois, né? Meu time dele Aquela ali solta umas bolas de fogo Tem umas habilidades parecidas com a minha Ela dá um stun também O jogo aqui é bem legal Eu gosto muito do tamanho do mapa desse jogo Lembra muito mobas de PC Ó, a de stun Ele partiu esse pra cima e ele matava Ó, recuou porque tomou dano Dando pra caramba Não tô dando pra caramba não Tá com a vida cheia Aqui é bom que essa vida da torre volta rápido Ó, tô indo atrás do cara lá no rio E que lá dá uma Não conseguiu fugir, que bom Essas oilings aqui Não foi, não foi a habilidade Tô fora de range Essa segunda habilidade demora muito a cair A espada e se eles verem Ó, joguei minha ult Joguei só pra assustar Porque eu não ia matar ninguém Geralmente fica dois, três aqui no mid Não sei porquê Mid, mid dos outros maus Geralmente é esse zoom Aqui é dois, três contra mim Deve ser a maneira dos chineses jogarem Deve ser essa Se eu não me engano No Paragon também Eles jogavam assim Com dois no mid Sempre eu procuro usar minhas habilidades também pra me ajudar no farm Tentando acertar um inimigo Mas usando as habilidades também pra ajudar no farm Caso eu erre Me ajuda a farmar Ó, não tem cura agora na torre O cara partiu pra cima ali Nem me avisou Fui eu que dei mole Não olhei o mapa Olha sempre o mapa Dei mole Estou tentando ir e voltar E voltar E voltar Mas turmino E fode das habilidades Tem um range bem grande Ó Usando sempre pra ajudar a farmar E dar uma Uma zoneada nele Quando ela ganha Essa passiva aqui É bem bom O range fica altíssimo Rolando TF lá no Rio Do bot lane Eu não posso sair daqui Vamos ver Vamos ver Tomou Vai, vai Ah, vai morrer Bootei pra tentar salvar ele Ele não morreu não Morreu não Tá vivo Samurai até que tá jogando bem de jungle Aqui Samuraizinho O urso é ruim O urso é ruim Matei ninguém Não dei assistência Eu fiz nada até agora Boa Voltar Uh, peguei Peguei Ah, garoa Não adianta fugir Não adianta correr Só vai morrer cansado Peguei ele Peguei ele Ah, ele foi pro outro lado Você quer correr Matou Boa Tem outro aí Tem outro aí Caraca Ah, esses caras Tão me trollando Boa Ganhou um double kill Aqui, ó Samurai Samurai ninja É um samurai ninja É um samurai ninja O jogo aqui tem muito personagem Galera Link pra download Está aí embaixo Na descrição É só clicar lá no Pegar o apk, né A gente já sabe como é que é Tem que ter o celular ruteado Ou então usar no emulador Fugiu, maluco Ó, esse jogo aqui também tem flash Aquela habilidade amarela ali, ó Embaixo do minimapa Também temos teleporte Aquela bandeira ali, ó A esquerda da primeira habilidade Só comprando os itens que aparecem Matei um Não morri nenhuma vez Uma assistência Provavelmente eu não vou matar muito nessa partida Mas se ganhar já tá bom Aqui eu vou mostrar A heroína pra vocês Essa é N Claro que o nome tá todo em chinês Tem que olhar lá no site e traduzir Pra eu descobrir o nome dos personagens Esse jogo aqui é um jogo É um jogo tailandês, né Acho que foi feito na Tailândia Mas Parece que não deu muito certo E eles botaram lá na China Pra ver se dá certo agora É um jogo muito bom Quem puder jogar Quem tiver uma conexão Que não tem um ping tão alto Ó, tô com 338 de ping Tô conseguindo jogar Não foi bom um dive não, né Tô daivando o que ali Tô daivando o que ali Tô daivando que sei, né Tô daivando o que sei Torre sem os meus minions e o daivando Pegar a vida aqui e voltar para a batalha. Esse ursinho aqui, castor, sei lá que bicho é esse. Ah não. Caraca, me puxou, maldito. Me deixou lutar. Uta! Uta, uta, filha da Uta. Uta, uta, filha da Uta. Não. Ah, mentira. Mata ele. Ah, deixou eu fugir, cara. Que isso. Deixaram me matar e deixou eu fugir. Eu matei um ali. Pelo menos eu matei um. A pirata está levando o bot ali, galera. Marquei, mas não tinha ninguém. Será que eles viram? Olha o samurai. Samurai ninja parece que está lá. Está nada. Está voltando lá. Olha o castor lá. Olha só. Castor vai me trollar. Olha isso. Se o castor vem junto, a gente pega ele, ó. Ai, socorro. Uta, maluco. Sai. Deixei. Oh, seu castor desgraçado. Para de fazer... Morrer. Caraca, o castor não veio, maluco. Fazendo jungle, jungle. Só fica fazendo jungle. Matei dois, morri dois. Uma assistência. Castor está fazendo jungle direto. Matando direto. E está com um dano baixo. Esses dois aqui são muito tanque. Tem um rolamento ali de escape, ó. Deve ser legal jogar com ele. Prefiro sempre atiradores nesses mobas, mas... Não posso ficar jogando só de atirador, né? Preciso jogar com todos os personagens. Fazer gameplay com todos os personagens para mostrar para vocês. Que é um canal de que a gente está aprendendo a jogar com os personagens. E não um canal de pro player que joga só com o personagem o tempo todo. Nos canais lá da Twitch, o cara joga o tempo todo com os mesmos personagens. Não sei como é que vocês têm paciência de assistir. Um cara lá que só joga de Timo... Timo e de... Timo e de quê? Joga LOL. Joga de Timo e de... Esse é o nome do outro personagem. Ah, joga de ZIG agora. É Timo e ZIG. Timo e ZIG. ZIG e Timo. Boa! Boa! Estão caçando os caras agora. Nem é mais gameplay. É caça, caça os inimigos. Ele é um porra do dragão. Vamos então, né? Ó, maneiro que o cara veio e teleportou aqui certinho para ajudar. Boa, garoto. Perfeito, time. Aí foi GG, hein? Uhuhuuu! Vai aonde? Filhote. Ó, plantamos bufado aqui e ganhamos essas asas aqui, ó. Asas douradas. Matei três. Matei ele. Caraca, castor maldito que não dá dano. Leva a torre, leva a torre. Torre, 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 torre. Boa. Ah, não, 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 não. Matei. Matei. Mata eles. Lindo. Matei três morrer duas vezes, três assistências. Até que não estou jogando tão mal, não. E o time está bom, hein? Até que é bom. Vamos voltar à base. Taca mid, galera. Taca mid, galera. Boa. Tamura e ninja está matando todo mundo, maluco. Ah, finalmente o castor matou alguém. Você deve caer no ninja. Double kill do ninja. Olha uma aqui perdida aqui na jungle. Cadê esse castor que não mata? Ah, ela flechou. Matou ainda. Boa. Não peguei assistência, eu acho. Olha, hora de chamar o capiroto. Isso aqui eu não entendi direito ainda quando aparece isso. Acho que quando o time está para dar GG, aparece isso aqui, para dar GG logo. Derrubou mais duas torres. É hora do GG, galera. Voltar aqui, ó. GG, 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 GG. Oi, GG, galera. Vitória. Até que fiz uns pontinhos legais, ó. Matei três. Duas... Duas mortes. Quatro assistências. Essa foi a N. Uma maga. É boa no mid. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. 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 low school. Zero. E aí E aí